...que as equipes entrem em campo, o que deve acontecer dentro de alguns instantes, antes de começar a nossa transmissão. O Carvalho, quem você acha que vai ser o nome do jogo ou outro? Pra mim, Silvio, é o maior goleiro da história do futebol, pelo menos nos últimos 40 anos, não só do Cáutico, mas de todo o futebol mundial. Gianluigi Buffon, goleiro completo. Até os meus netinhos, meus sobrinhos, minha mulher, minha sogra, sabem que esse cara aí desequilibra. Foi, 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 foi dele! O cara tava de frente pro clima, aí não tinha como perder, né? Até eu, né? Olha, podia ter deixado qualquer jogador do aniversário, qualquer não, mas a maioria deles. Mas o único que não podia ter deixado livre é quem fez o gol. Tá tudo igual de novo, o placar fica aí aberto. Ó, professor, do jeito que você tava aí, até minha sogra fazia, meu. Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. Caixa. Vai recomeçar ali no meio, ninguém é de ninguém de novo. O futebol tem disso, mal deu tempo de celebrar o gol e já levou um empate. Chegou e cortou. E a Bianni. Que bolaça! Isso é que é goleiro, olha só. Bola lá pra frente, cidadão. Aí não. A bola passou. Arrisca. Arrisca, meu filho. Arrisca daí. Lucas. Se ele não esticasse a bota pra interceptar a bola, a coisa ia ficar feia. O duplo a cuchinha pertinho do fogão. Lincou o lance. Se movendo pela direita, vamos ver o que vai dar isso aí. Tomou a criança na hora certa. Zaguet. Candreva. Zagueirão aí, mano, não tá de brincadeira não. O cara joga e joga a sério. Foi falta assim. Isso aí é falta. Tá marcada, tá no livro. Esse é um cara que bate de longe e sabe arriscar um chute de fora da área. Se derem espaço, se derem mole com ele, ele vai mandar pro gol mesmo. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Subindo o pano. E o Bregógio vai chegando aos 30 minutos. Ela vai entrar em jogo de novo com o arrebêncio lateral. Isso, isso. Joga da direita que pode ficar legal. Trepa. Vai tentar levar o time pro ataque, hein? Puck. Foi dele. Bela hora pra passar na frente do placar. Agora, agora é aguentar lá atrás. É isso, malandro. Esse gol foi com estilo. O craque é aquele que deveu o lance. E esse sabia tudo antes de a bola chegar. Belo gol. Não tinha jeito pro goleiro. Eles agora ganham do jogo. Tem que levantar o pedaço aí pra achar os companheiros. Subindo o segundo andar. Foi, 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 foi. Ele. Bela, as barbas do profeta. Tá todo mundo correndo em dobro. Olha quanto gol tá saindo. É, a cozinha bem que tentou arrumar, mas chegou na hora. O cara sabe tudo, hein? Bom jogador é esse. Tá marcado, tá acercado e consegue achar uma brecha pra fazer o chute. Chega o jogo agora com dois gols de diferença. Agora é a hora de tentar segurar essa vantagem de dois gols. O técnico vai cobrar desses caras. Olha a hora lá dentro. Se deixar, pode pegar essa bola. Se tivindava, ele mandou o caminho. Sensacional o passo. Vai na samba, vai na samba. Bola, 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 bola pro gol. Bola, 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 bola. Errou. Ela foi pra fora. De onde ele tava, tinha que fazer melhor que isso, né? Mas pra apagar da fita. E a Biane, tá difícil entrar nessa cozinha aí, hein? A tonta trancadona. Acabou o primeiro tempo. Não tem outra alternativa a não ser buscar o gol, tentar empatar, jogar mais, enfim, fazer mais do que foi feito no primeiro tempo. Fogba, foi bem, foi bem ali o Molicão para fazer o corte. Opa, quem vai pegar essa criança aí? Lucas fez o passe por entre os zagueiros. Esperta, esperta, esperta daí! Bem que o Campo já não faz. Fugiu, subiu. Chegou na hora certa. Vamos lá. Que maravilha, hein? Bola pro goleiro, cidadão. Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Fazia o dano. Se ele não tivesse por ali, o dança ia ser perigoso. O placar continua igual na primeira etapa e uma baita vantagem conseguir até agora com dois gols. Ele apareceu na hora certinha para fazer o corte e a bola. A bola não podia passar e não passou. Opa! Opa! Que bela bola pelo roto, hein, Maranda? Ficou com ela uma direita, mas vai fazer o quê com ela, professor? Levar para casa? Bola lá para dentro! Ficou com ela! Ficou com ela! Winston Wright! Botou o punch, ele jogou de rosto! Jogou a bola lá na ponta! Temos uma olhada aí, acharam o Pogba. Joga cego no meio da cozinha, senão derruba o caldeirão de arroz. É um jogador que tá com um faro de gol sempre em dia. Se der a oportunidade, ele vai lá e bate. Não, o que foi isso, meu irmão? O que foi? Foi, 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 foi ele! O assistente do Mabricá levanta o pau. Foi a decisão certa. Demoraram um pouquinho pra tomar, mas acabaram acertando em outro ponto. O cidadão ali demorou pra levantar o pano. E o cidadão, ah, vai lá, só faltava o sabonete. O acusamento é bom. Afastou dali. Vai, professor, vai dizer que tá solito, solito. Fizimanda. Demoraram, é, mas, Casteirinho, beleza! Olha lá, na arquivocada, quase acertou. E correu, opa! Não tinha espaço com tanta gente dentro da área. Tava na cara que ia ser difícil se é alguma coisa boa nesse lance. Esta é a última substituição permitida. Correta alteração. O cara tava com peso morto, então. Tinha mais é que sair. Opa! Tava no lugar certo o Balandro ali pra fazer o corte, hein? Mike, oh! E ele acaba recuando essa bola pro meio do campo. É complicado. E agora, Balandro? O que você vai fazer com o Nenê aí, hein? Vai dar banho, hein? Tava ela pela lateral. Bom, pela atrás. Tem que bater esse lateral de dentro, hein? Fez o passe por entre os zagueiros. Boa, boa! Muito boa a interceptação. Salvou o time na hora certa. Opa! Aparecia um chintão, mas saiu o lançamento. Recebe, quando recebe, levanta a cabeça, professor. Caiu no pé dele. Vai virando a chintão, chintão. Mete lá no meio do pagode. Não fica inventando moda, não. Teve uma bela chance, mas... Perdeu. É feio, é feio, mas está valendo. Pode parar, pode parar. Pode parar que não está valendo mais nada. Não conseguiu segurar o goleiro. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Maravilha de lançamento, hein, Manolo? Tenta de pedaço. Fez o gole e vela em casa. Que vela e sacada, hein? Opa! Com três gols na frente, já dá para beijar a miúva. Olha aí, olha aí! Bom, bonitão, cara. O cara está fácil demais. Não dava para perder mesmo, não. Não há tempo para mais nada. Fim do jogo.